Bem-vindo ao incrível mundo do Saola, o animal mais raro do planeta. Com apenas algumas centenas de indivíduos restantes no mundo, o Saola é uma criatura mística que é quase impossível de ser encontrada na natureza. Com uma aparência semelhante a uma antílope, mas com chifres longos e finos que se assemelham a um unicórnio, o Saola é verdadeiramente uma das criações mais singulares da natureza. Seu habitat natural é nas florestas remotas do Vietnã e do Laos, onde é considerado um tesouro vivo e um símbolo de sua cultura. Com hábitos solitários e evasivos, o Saola é extremamente difícil de ser visto na natureza, tornando-se um desafio emocionante para os amantes da vida selvagem e cientistas. Embora o Saola esteja em perigo devido à caça ilegal e perda de habitat, existem esforços de conservação para proteger esta espécie icônica. Com sua aparência única e comportamento fascinante, o Saola é uma joia da natureza que merece ser preservada para as gerações futuras. Junte-se a nós nesta jornada para descobrir mais sobre essa espécie incrível e inspiradora.